O Gini Descomplica dessa semana vai falar de um tema bem polêmico sobre a terapia de reposição hormonal. Bem-vindos a mais um episódio. Terapia de reposição hormonal na menopausa vem sendo muito relacionada a câncer de mama. Será que existe realmente essa relação? Será que a terapia de reposição hormonal aumenta câncer de mama? Vamos descomplicar que não tem nada de complicado nisso. Existem alguns aspectos que eu quero lembrar a vocês antes da gente falar mesmo da relação entre terapia de reposição hormonal na menopausa e câncer de mama. A primeira delas é que câncer de mama na maior parte das vezes é uma coisa esporádica, é um evento esporádico. O que isso significa? Que na maior parte das vezes o câncer de mama não é genético e hereditário, e sim esporádico. É claro que mulheres que têm um antecedente familiar importante de câncer de mama, principalmente câncer de mama masculino, ou dois, três ou mais parentes com câncer de mama, principalmente de primeiro grau, são consideradas de alto risco para câncer de mama. Mas não necessariamente você precisa ter esse antecedente para ter câncer de mama, pois a maior parte deles acontece de maneira esporádica. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que câncer de mama é uma doença multifatorial. Existem diversos fatores que influenciam no aparecimento de um tumor maligno na mama, ou mesmo de um tumor benigno, como estilo de vida, alimentação, radiação, medicações, entre tantas outras coisas. Agora falando especificamente da terapia de reposição hormonal e do câncer de mama. Quem usa a terapia de reposição hormonal tem mais chance de ter câncer de mama? A resposta é sim, mas ainda assim é um acontecimento raro. A estimativa é que aumente cerca de um caso para cada mil mulheres que usam terapia de reposição hormonal. Então é um aumento que sim, ele existe, mas que ainda assim ele não é tão significativo assim. Outras coisas importantes da gente falar. Mulheres que usam estrogênio isolado, ou seja, mulheres que tiraram o útero e que não precisam da progesterona na terapia de reposição hormonal, porque a terapia de reposição hormonal é feita com estrogênio e com progesterona para mulheres que têm útero, uma vez que a função da progesterona é proteger o útero. Não é a progesterona que melhora os sintomas da menopausa, sim o estrogênio. Então mulheres que não têm útero vão usar estrogênio isoladamente. O uso de estrogênio isolado não parece aumentar o risco de câncer de mama. E além disso, existem algumas combinações de algumas progesteronas que também parecem não aumentar o risco de câncer de mama. Então vamos pensar juntas. Se você tem uma vida saudável, não é considerada de alto risco para câncer de mama, a terapia de reposição hormonal é difícil ela causar isoladamente câncer de mama. Mas você tem que estar ciente que sim, há um aumento de risco. É por isso que o acompanhamento ginecológico é tão importante. Porque uma vez entrada a menopausa, muitas mulheres sofrem, têm piora da qualidade de vida e vão se beneficiar com a terapia de reposição hormonal. Mas muitas vão ter muito medo de ter câncer de mama, porque viram que aumenta o risco. Mas cada caso é um caso. Tem mulheres que não vão poder usar a terapia de reposição hormonal. Mas tem mulheres que têm indicação, têm segurança, não têm contraindicação e que vão se beneficiar. É importante lembrar que histórico pessoal de câncer de mama, se você já teve câncer de mama, você não pode usar a terapia de reposição hormonal. É uma contraindicação absoluta. Agora, os outros casos vão ter que ser avaliados de maneira individual. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que merecem conhecer essa informação. O que eu estou te falando aqui, o que eu estou falando para vocês, é uma coisa muito resumida. Uma coisa muito superficial. Se você tiver dúvidas, é importante que você converse com mais profundidade com o seu ginecologista e com o seu médico de confiança. Lembrando que eu estou aqui para descomplicar o que for necessário. Até o próximo Gine Descomplica.